Bom pessoal, agora, já que eu morri lá, vou começar a spawnar em cavalo mesmo, então, cara. Por aqui, porque é aqui que tem tudo, né? Tinha que ter nas outras cidades, também, é uma coisa que tem em cavalo. Mas não tem, então, não tem que nascer aqui mesmo. O foda é que eu acho que eu não vou conseguir tirar meu carro, cara, porque eu morri lá, né? Meu carro vai ficar lá no meio da estrada. Nossa, como é que esse jogo tem um FPS tão lixo, cara? Deixa eu ver aqui. Olha essa musiquinha. Fala que eu posso até cortar esse início. Por conta da música, mas, vamos ver. Tá, já tá marcado ali, loja de roupa. Mas, vamos ter que pegar o dinheiro, cara. É lá perto também, então, vamos pra lá. Já deu a primeira merda, já, né? Bateu no carro. Porra, lá no GTA, você bate o carro naquelas cancela lá, velho. A cancela voa longe, aqui não. Aqui o carro bate, pega fogo e tu morre. E a polícia fica brincando em cima do seu corpo. Se você não viu o último vídeo, dá uma olhada lá, cara. Caralho, isso aqui, velho. Pessoal pra pra guerra, essas porra? Como é que falando aqui? Que isso? Isso fala por gestos? Que isso? Que porra é essa, velho? Essa comunicação é nova, cara. Essa comunicação de vocês é nova pra mim, cara. Gente, é da tribo Papa Xota. Ah, Papa Xota? É, ele é meu, ó. Eu vou ali tirar meu samba canção, falou aí, cara. Falou, mano. Ô, vai. Esse cara é meio louco. Caralho, tem que comprar um caminhão daquele ali, cara. Se for farmar, hein. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar 10 mil de novo, cara. Sacar 10 mil. Agora dá pra comprar roupa aqui. Nossa senhora, se tiver FPS ruim aí, não é culpa minha, não, cara. Quer dizer, é também que o meu PC é uma bosta, mas... CS é sempre assim, cara. CS, ó. Ô, arma 3 sempre foi assim. Olha isso, cara. Gangue também? Que porra é isso? Comprar GNG, cara. Deixa eu perguntar esses moleque ali, velho. Ô, pessoal. Eu tô querendo comprar uma roupa ali, cara. Mas você tá falando porque eu tenho que comprar um negócio de GNG, que que é isso? Opa. Eu também não sei se é merda aí, meu. Mas... Não sei naquele próximo ali, não. Ah, mas como é que você comprou a roupa, cara? Não, mas tem que ir ali, ó. Daí você vai ali e comprar. Tem, tipo, duas opções. Tem para GNG esse negócio. Vai lá, vem lá. Ah, pra mim só parece GNG, cara. E, ó. Nessa aqui, ó. Peraí. Nossa, é porque tá bugado, cara. Puta que pariu. A parada de comprar tá embaixo. Eu tô falando sozinho aqui. Cara, esse cara já vazaram. Porra, o negócio tá bugado, velho. Como é que eu vou clicar lá atrás, velho? Nossa, deixa eu apertar enter. Nossa, é igual um pastor, cara. Aí, ó. Consegui. Aqui. Caralho, tem igual um pastor ali, cara. Mas o pastor mesmo, essa porra. Chapeuzinho. Tá. Vou botar esse chapeuzinho aqui. Caralho, velho. Essa roupinha aqui foi cara, hein, velho. Olha ali. Foi o dinheiro todo. Vou botar um óculos. Para. Vamos ver aqui como pastor hipster, cara. Não dá pra ver o rosto de filha da puta. Deixa eu ver aqui, apertando aí. Não dá pra ver. Tá. Agora temos que comprar. Deixa eu ver. Não tem isso. Eu tenho que comprar uma mochila, cara. Já que eu morri, né. Tem que ter uma mochila. E a mochila? Ela é cara, velho. Olha o que porra é essa, velho. Olha o tamanho dessa mochila, cara. Eu vou levar o que? Uma criança ali, a mochila, velho. Cacete. Comprar ela, velho. 15 mil, tá. Deixa eu ir lá pegar o dinheiro. Tem que pegar mais 10 mil e porrada. Eita. 10 mil. Quanto ali? 175. Pronto, 15 mil. Eu vou ter que comprar picareta também de novo. E a comida. E aí a gente vai poder farmar. Deixa eu ver aqui. Aqui a mochila. Mochila gigante. Aquela aqui. Comprei. E aí, cara. Você vai acampar onde, cara? Mas a gente tá indo acampar ali no morro ali em cima, velho. Tá certo, velho. Mas é mochileiro, pô. Tá certo. A parada é acampar mesmo. Mas é mochileiro, pô. Ai, caralho. Deixa eu aqui agora pegar... Pô, já foi 8 minutos de vídeo, cara. Deixa eu pegar aqui... O que que pode ser? O que que pode ser? Quanto que é aquela picareta? 900 mais a comida? Vou pegar 2 mil. 2 mil. Agora, onde é o negócio de comida? Agora, geral. E mercado. 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 Vai ser praticamente 2 vídeos, só pra tentar se arrumar. Mas é assim, cara. Relaxa. O que que é acabado de uma vez, né? Pra chegar e meter tiro? Aí fica sem graça. Vou botar aqui. Bacon. Água. E dessa vez, vamos ser esperto e comprar uma picareta, né? Comprei uma picareta. Deixa eu perguntar uma parada aqui. Eu queria saber como que veio o valor da madeira, essas coisas, quanto tá valendo. Ah, tá. Aperta M. Aí tem lá... Ah, aqui, ó. Mas tem um... Ah, aqui, ó. Cerveja. 3 mil. 4 e 500. 5, 5, 6, salto, 10. Beleza, achei aqui, achei aqui, valeu. Mas tem por aqui, ó. Procurado. Lista de procurado. Settings. Dá pra melhorar um pouquinho o gráfico, cara. Player Tag. Se eu quiser tirar... Tá. My Gang. Não. Não vou criar... 600 mil, tá? Porque também não posso. Mercado. Ah, aqui, ó. Mercado. Ah, cenoura. Vamos ver. É, não. Heroína, né? Farms ilegais. Farms ilegais. Cobre. Ah, o nosso recente, 26 dólares. Ah, o preço inicial, 3.800. Só que muita gente já fez, já caiu pra 3.300. O ferro... O ferro tá, mantém, 3.600. Chocolate, não. O diamante tá em 5 mil. O diamante demora a fazer. Vamos começar por baixo. Vamos primeiro aqui pelo ferro, cara. Deixa eu ver o ferro. Barra de ferro. Vamos fazer ferro agora. Só que tem um probleminha, cara. Ah, tem que comprar... Não, não. Já comprei tudo. Tem que ver o carro, cara. Onde que tá a garagem aqui? Mapa... Loja de carros. Onde que tá a garagem dessa porra? Caralho, garagem. Não, aliás, a garagem já era. Aqui. A garagem sempre foi aqui. Deixa eu ver. Porra foda que aquele carro lá... É ruim pra fazer isso, cara. Tem que ver quanto que é esses caminhões. Deixa eu ver aqui, veículo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, ele tá aqui, rapaz. Ele está aqui. O que é isso, jovem? O que é isso? Não sei consertar o nosso carro. O que é isso, jovem, amor? Puta que pariu, rapaz. Isso tá aqui, pariu. Deixa eu guardar ele aqui de novo. Caralhos. Tá. Tem que ir lá. Comprar uma parada pra consertar o carro, cara. Beleza. Agora vamos retirar o carro daqui. Eu já comprei a caixinha de ferramenta. Vamos aqui apertar o Windows. E... Reparar o carro. Ó, rapaz. Você já... Sabe e já vira mecânica aqui quando você entra no servidor. Primeiro deixa eu achar no mapa. Onde que está a mina. Aqui é a mina de cobre. Cobre, cobre. Cadê de ferro, cara? Aqui pra vender o ferro. Mas é a mina de ferro, cara. Ferro, ferro, ferro. É mudança de plano. Vamos ter que fazer cobre. Ferro não tá por perto não, cara. Isso. Se não vai demorar muito. Vamos fazer cobre. Cobre tá tendo dinheiro em bom também. Deixou... Antes de ir pra lá. Vou passar ali e pegar o dinheiro. Pra comprar a licença de cobre. A primeira pessoa aqui. Nossa, olha esse FPS. Que delícia. Eu saí da zona segura agora. Eu posso ser assaltado. Ah, aqui também tem um sistema de mijar, cara. Tem que prestar atenção ali. O meu tá 4% ainda. Eu não sei o comando ainda. Pra poder mijar. Mas quando tiver apertado, a gente descobre. Eu sempre fiz esse caminho aqui, cara. Pra poder pegar cobre. E como é um negócio que todo mundo faz, cara. É bem provável que vai ter um fila da putinha esperando isso. Deixa eu trancar o carro. Agora é o seguinte. Para pegar. É só apertar o Windows. Mudou. Antes tinha que apertar Y. Aí nessa parte que eu vou cortando. Até encher lá. Aí encher aqui. Agora como que eu faço pra abrir. Inventário de carro, cara. RT. É o T. T. T, T, T. Vamos botar tudo. Já encheu, ó. Cabe mais na mochila do que no carro, cara. O tamanho dessa mochila também caiu. Aí eu já achei aqui, ó. O processador. Processador de cobre. A gente vai ter que pegar essa estrada principal. É, só pegar a principal e virar depois. Facinho, facinho. Primeiro, vamos encher a mochila. Boia. Agora encheu. Agora vamos embora. Deixa eu trancar o carro. Como eu estou sem GPS, vou ter que dar uma olhada no mapa ali. Primeiro, eu deixei lá pra... O principal. Pra não ter erros. É isso mesmo. Sempre nela. E lá na frente e virar a direita. Cara, esse jogo é bonito, cara. Que foda aqui. Ele é mal otimizado. A cada 10 minutos, você recebe 3 mil, cara. Pô, será que o preço do... Do cobre. É 3 mil cada cobre, cara? Porra. Vou receber 3 mil a cada 10 minutos. O foda de... De não ter o... De não ter o radar. O coisa lá, como é que é? Eita, porra. Nossa, bicho. Capotou ali, velho. Eu vou ficar ali não, porque ali é polícia, velho. Deixa eu ficar. Olha lá. Meteu no bala. Caralho. Corre. Nossa, velho. Olha isso, cara. Porra, eu nunca vou terminar assim, velho. Porra, o cara tava todo errado lá, velho. Pô, aí fodeu, hein. De novo, cara. O cara meteu o bala no carro, velho. Do nada. Engraçado que ele bate e não morre. Eu morro. Eu tô achando que tem que botar 5 de segurança nesse servidor, cara. Caralho. Caralho. Eu não vou dar pra pedir chamar o médico, né? Já chamei aquela hora. O médico não veio. Ah, então é isso aí de novo, cara. De novo, nessa tela aí, eu morto, cara. Até, se vocês gostaram aí, deixa aquele like aí. E vai no próximo vídeo. E vai no próximo vídeo. Obrigado.